Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A saúde pública é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Com o lema que a saúde se difunda sobre a terra, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propõe uma reflexão sobre a importância da participação de todos na discussão de políticas públicas para a saúde. Nossos convidados são Silvia Santos, secretária municipal de saúde de Belém, Orlando Rodrigues Alves, secretária executiva da CNBB e José Francisco Batista, da Comissão de Justiça e Paz. Olá, muito obrigada pela presença. Vamos começar falando um pouco da origem da campanha da fraternidade para que a gente possa entender o sentido desse tema deste ano, não é, Orlando? Eu quero começar dizendo que a oração da campanha da fraternidade é muito bonita. Ela começa dizendo que agradeçamos a Deus e louvemos a Deus pelo dom maravilhoso da vida e pelo cuidado que Ele tem com a natureza. Deus tem um cuidado especial com a natureza. Ele fez o homem a sua imagem e semelhança para ter vida em abundância. Então, o histórico da campanha começou em 1963, em 1963, já com reflexões, numa pequena paróquia no Nordeste. Depois, em 1964, ela abriu a reflexão sobre a igreja, a igreja que nós temos, que nós queremos, essa igreja, a pertença a essa igreja. Eram mais reflexões, os primeiros anos eram mais reflexões internas, da vida da igreja e tudo. Depois, ela passou a refletir sobre o relacionamento humano, a reconciliação, o sentido do perdão, como conviver com os outros nessas situações. Ela vai crescendo, ela vai ampliando as suas reflexões. Depois, ela passou a refletir sobre os problemas que envolviam a sociedade, a educação, por exemplo, a saúde. Depois, ela volta com mais insistência. Depois, ela volta a refletir os problemas existenciais do povo, que é esse que nós estamos vivendo esse tempo agora. Então, sempre a igreja aproveita a época da quaresma para trazer esses assuntos que são importantes para a vida do povo, a vida da igreja, de toda a sociedade. É um pouco esse o histórico. E depois que ela lança a campanha, a igreja lança a campanha, a campanha não pertence mais a ela. É toda a sociedade agora que vai refletir, que vai debater, que vai encontrar caminhos, encontrar alternativas. Silvia, é interessante a abordagem da Orlanda com relação a esses problemas que afetam a toda a sociedade. E a saúde tem sido um grande desafio. Quando a saúde foi municipalizada, se acreditou muito no sistema único. O que é necessário fazer para que esse sistema realmente beneficie a comunidade de fato? Como bem mostra, eu acredito que o tema da campanha da fraternidade foi um tema abençoado por Deus. Porque quem não quer saúde? Todos nós queremos. As próprias pesquisas institucionais, ela aponta. E saúde, ela perpassa pelo bem viver, ela perpassa pelo bem estar. E todos nós sabemos que em dado momento de gestão, houve o processo de municipalização da saúde, até mesmo porque nós entendemos que os impactos e as situações acontecem é nos municípios. Então hoje o Brasil, com mais de 5 mil municípios, nós temos sim essa responsabilidade. Porque só o gestor local, ele está muito mais próximo do povo para dar este feedback, para entender. E quando nós trabalhamos com saúde, entendemos e gerimos, estou tendo a oportunidade de ser abençoada em gerir esta pasta da saúde, nós não podemos desconhecer. Porque a saúde, ela perpassa pelo bem estar e pelo bem viver. E tem situações, inclusive, não ações curativas, mas são ações de gestão, são mecanismos de desenvolvimento do município de Belém, que eles, de certa forma, eles interferem de forma direta e indireta na saúde. E quando se fala em SUS, que é o sistema único de saúde, é único, é competência, governo federal, governo estadual e municipal. Então nós não podemos nos dissociar o município de Belém às políticas nacional. E tendo esta consideração e essa meta, hoje o nosso papel fundamental é atender, buscar qualidade e excelência na prestação de serviços de saúde para a nossa população de Belém. Entendemos que temos dificuldades, mas entendemos também que o nosso dia a dia é de luta e de avanço no sentido de propiciar uma requalificação na saúde para os moradores do município de Belém. Um tema muito oportuno, como falou a apresentadora, que é um desafio para todos nós. Acho que a igreja lança também um... transfere uma responsabilidade, no bom sentido, para que o povo possa fiscalizar esse processo mais de perto. Porque a saúde é um estado de bem-estar, que todo cidadão busca. E o poder público, na verdade, ele, com o processo de municipalização, tem uma grande responsabilidade, que é gerir um grande volume de recursos, às vezes, e não é atendido, às vezes, a essas expectativas por conta dos problemas que acontecem no âmbito do lugar, do local. Ainda carece, eu acho, de uma fiscalização mais intensa, até por parte da população mais organizada, para a implementação desses recursos. Às vezes, ainda não chega até a população os benefícios, dessas verbas que vêm, principalmente, a maior parte é federal. Então, a campanha da fraternidade surge numa boa oportunidade em que a saúde é muito debatida, não só no Brasil, como no mundo todo. E eu creio também que a igreja vai prestar um grande serviço, mas também compete a toda a população se engajar, principalmente as pessoas da igreja, os cristãos, nessa campanha, além de refletir sobre uma ação curativa, mas também uma ação preventiva da saúde. Como é que a CNBB chegou a esse tema, Rolanda? Por que se decidiu abordar justamente a saúde nesse momento? Olha, esse tema já estava na fila, como se diz, né? Os temas são escolhidos dois anos, um ano, dois anos, até três anos antes daquele ano que vai ser a campanha. Então, há uma consulta nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, e quando os bispos e os coordenadores, assessores, secretários regionais, se reúnem em Brasília, na CNBB nacional, então, os temas são apresentados e é escolhido um que é aquele mais que está no momento, né? No momento que é mais, se diz assim, de muita responsabilidade até da igreja trazer a discussão e também chamar a atenção da sociedade, não só da sociedade, como dos órgãos competentes que devem zelar por aquele tema que está saindo. Eu achei interessante que, no ano passado, nós cuidamos da saúde do planeta, vida no planeta, né? Quando a CNBB lança um tema, aí nós dizemos assim, puxa, esse tema está bem juntinho do outro. Então, há um encadeamento de temas que eles vêm se tornando cada vez mais aguçantes até, né? Então, a CNBB escolheu a saúde porque viu que, realmente, a saúde está doente. A saúde está precisando de cuidados. Então, quando nós olhamos para o planeta Terra, né? Deus criou o mundo para que todo mundo usufruísse desse mundo, zelasse pelo mundo, cuidasse do planeta, cuidasse do mundo. E as pessoas que estão dentro desse mundo pudessem também, como a secretária diz aí, ter o bem viver, né? O bem estar do povo, porque a saúde, dizem os nossos... O Papa João Paulo II, já em 88, quando ele parabenizou a CNBB, que sempre os papas fazem isso, né? Quando tem a campanha, eles parabenizam a CNBB e eles estão apoiando aquela iniciativa. Então, o João Paulo II dizia que a saúde é um bem estar, é o bem estar do povo, né? E que não é a ausência de uma dor, de que é saúde. Saúde é o bem estar, é o bem viver. O Papa agora também, o Bento XVI também, saudando a CNBB pelo tema, ele ressalta isso, né? Então, zelar pela saúde do povo, né? As pessoas precisam viver bem. E o... Diz um escritor, né? Aliás, um santo padre da igreja, ele diz que o homem em pé é aquele que está vivo para dar glória a Deus, né? A felicidade do homem é ele viver em pé, quer dizer, estar bem. Viver em pé significa estar bem, para dar glória a Deus e para viver bem com seus irmãos, com aqueles que estão convivendo com ele e com o próprio planeta. Então, por isso, a CNBB trouxe esse tema para ser debatido amplamente, porque nós sabemos as filas intermináveis nos hospitais, nos postos de saúde, porque é um dever do Estado, é obrigação do poder público, é trazer vida e a vida que Jesus Cristo pediu. Jesus Cristo veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, essa vida precisa ser preservada, valorizada e amada. Então, a igreja traz essa reflexão e nós conclamamos toda a sociedade para que possamos nos debruçar sobre esse assunto, que é importantíssimo, para que possamos fazer um diagnóstico da saúde no Brasil, no nosso país, no nosso Estado, no nosso município, nas comunidades. Então, a reflexão precisa ser ampliada e buscarmos caminhos. Cobrar de quem precisa cobrar, exelar pela saúde, nos ajudar como irmãos que convivemos nessa terra. Então, é isso que a igreja quer. O CNBB fez a consulta, acertou, acertou que precisamos refletir sobre a saúde. Silvia, você falou em gestão, qualidade e eficiência. A gente sabe que recurso existe, embora ele não seja o ideal. Como é que tem sido a gestão desse recurso e por que se tem tantos problemas na gestão desse recurso? Na realidade, quando se fala em recurso, existe sim, o município de Belém, ele recebe, do governo federal, o equivalente per capita a R$ 96,00 por pessoa. Quando nós sabemos que esse repasse para outras capitais, como Belo Horizonte, é na faixa de R$ 160,00. Aí fica uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar. Será que as nossas dificuldades, as nossas doenças, as nossas medidas terapêuticas, curativas, de investimento, elas são tão diferentes que merecem um olhar diferenciado para nós que moramos aqui, no norte, em especial na Amazônia, em Belém do Pará. E também queria deixar aqui de público registrado que hoje o município de Belém, ele investe quase 19% do seu orçamento na saúde do município de Belém. E o Estado investe cerca de R$ 7 milhões anuais no município de Belém. Então, dentro do comprometimento, como eu coloquei aí, de gestão tripartida, temos dificuldade, verificamos. E também hoje, o que nós trabalhamos era no processo de reestruturar também o nosso corpo técnico. Porque todos nós, não é desconhecimento de ninguém, no Brasil inteiro, em Belém, não é diferente, que nós temos carência do profissional médico no Brasil. Carência de atendimento no que diz respeito à qualificação técnica. Então, neste momento, nós temos, valorizamos o profissional médico, que é realmente o cuidador que trabalha com medidas curativas. Mas nós não podemos também deixar de esquecer que é responsabilidade, comprometimento nosso, de nós, cada vez mais, fortalecermos os programas que visam a promoção à saúde. Porque na hora que você faz o investimento nos programas de promoção à saúde, que hoje nós temos em todas as nossas 27 unidades, que atendem, em média, 500 mil pacientes por mês, nós temos esses programas funcionando. São programas do tabagismo, programas para atender o diabetes, o hipertensio, são programas de ação do idoso, já que nós sabemos muito bem que no ano de 2025, o Brasil será o sexto país no mundo com maior população idosa. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado no tratamento e na condução da saúde do idoso, assim como na condução e no tratamento das crianças, que é o nosso jovem, é o nosso adulto do amanhã. Daí, porque nós investimos, sim, num programa chamado Programa Saúde na Escola, que ele vai trabalhar justamente a prevenção. E, atualmente, a nossa meta é estar verificando o índice de massa corporal em cerca de 20 mil alunos da rede pública. e, na hora que você identifica alguma medida, esses dados vão ser tabulados para que nós possamos estar traçando o perfil nutricional desses alunos. Então, são elementos que vão, são dados que vão nos servir para que nós possamos estar redirecionando a política da nutrição para o município de Belém. São ações também que perpassam desde a escovação, por isso que é importante. Paz, desde pequenininho, a escovação é um gesto de amor, porque nós não queremos, no futuro, nós termos aí adultos com falta de dente. E, numa situação como essa, aí temos hoje, na própria casa do idoso, nós temos um laboratório de prótese, em que as próteses são confeccionadas lá para atender justamente essa carência e essa necessidade, principalmente do idoso, da ausência de dente. Então, pensando, quando você vê a geração que nós temos e a geração que nós estamos formando no que diz respeito à saúde, nós temos que investir cada vez mais nesses programas de promoção à saúde. A saúde da gestante, verificando a necessidade de se fazer um pré-natal. Evoluímos, sim, nós temos dados de 2010, em que o índice de mortalidade infantil, ele diminuiu em cerca de 15%. Então, na hora que nós trabalhamos, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que é a atenção básica, nós temos certeza que nós vamos diminuir muito mais as medidas curativas e deixarmos que estes pacientes, eles realmente cheguem à média e alta complexidade, deixando, assim, os nossos prontos-socorros hoje, que estão de portas abertas, não só para atender o município de Belém, como os demais municípios do Estado do Pará, desafoguem aí esse quantitativo, porque hoje nós atendemos, em média, 20 mil pacientes nos dois prontos-socorros da capital e no Hospital de Mosqueira. Na verdade, eu fiquei pensando, nós sabemos que o regional da CNBB, centenas de paróquias, Pará e Amapá, e para divulgar um trabalho desse, eu acho que vai ter que priorizar alguns temas. eu não sei, na verdade, o pergunto está respondendo se a CNBB vai priorizar em cada diocese aquela realidade, se é uma difusão de uma determinada doença, considera a realidade da Amazônia, da disseminação de doenças tropicais, eu não sei como é que vai ser a metodologia utilizada para que essa mensagem possa chegar lá nos rincões da Amazônia, no Marajó, em Cametá, enfim, em todo esse mundo que é o regional da CNBB. como é que tipo de mecanismo, que metodologia você vai utilizar para trabalhar a campanha da fraternidade esse ano? Obrigada, Francisco. Você já trabalhou na CNBB, no regional, sabe o quanto nós primamos pelas orientações da igreja, da CNBB nacional, e nós vamos seguir a mesma dinâmica de todo o Brasil, embora respeitando as diversidades de cada município, a realidade de cada município. A CNBB, ela, quando vai constituir o texto base, ela chama pessoas da área, daquela área, por exemplo, chamam muitos médicos, muitos especialistas no tema, e ela, então, apresenta o texto base e o manual, ela apresenta com as três a metodologia que nós usamos, e o ver, julgar e agir. Então, ver, fazer um diagnóstico da realidade, como está na questão da saúde, como está a saúde lá em Cametá, lá em Abaitetuba, lá em, somos 14 dioceses aqui no regional, e muitas paróquias, muitas comunidades, Abaitetuba é diferente, por exemplo, lá do Marajó, lá do Anajás, onde a malária está dizimando o povo, e nós estamos preocupados com isso. Dom Ascona tem falado muito sobre essa situação do Anajás, e tem Oeiras do Pará também, que é um índice muito grande de malária, e então, nós usamos esse método de ver, julgar e agir, fazemos o diagnóstico, depois o julgar, é a palavra de Deus que vem para iluminar aquela situação, para nos dar força, porque sem Deus nós não podemos nada, porque a força do mal, a força às vezes é muito grande, Deus vem nos inspirando, como nós vamos cuidar da saúde. Ele retoma toda, a CNBB retoma todo o aspecto da palavra de Deus, da Bíblia, como Deus criou o homem para ser feliz, colocou-nos nesse mundo, então depois Jesus Cristo vem, o Evangelho está cheio da atenção de Jesus pelas pessoas, as curas que ele fazia pelo bem do povo, então essa é a palavra de Deus que vem iluminar a nossa vida, e aquela frase de Jesus que é muito forte para nós, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, por isso que, o Eclesiástico é do livro do Antigo Testamento, então, que a saúde se difunda sobre a terra, então a igreja pega isso, então o que é que nós fazemos, depois que é lançado o material da Campanha da Fraternidade, que geralmente é lançado na CNBB Nacional em agosto, é julho e agosto, depois nós temos em todos os regionais a preparação dos agentes multiplicadores da CF, como nós chamamos, esses agentes vêm de todas as dioceses, se reúnem aqui em Belém, nós trabalhamos pela dimensão geográfica do nosso regional, trabalhamos aqui, trabalhamos em Santarém, com o pessoal do Oeste do Pará, então fazemos o que nós chamamos a capacitação para as pessoas que vão trabalhar a campanha, depois essas pessoas voltam para as suas dioceses e vão lá, então fazer o diagnóstico de sua realidade, então lá no Anajás, com certeza, eles vão falar sobre a malária, eles vão ver que, por que o mosquito mudou de comportamento, por que? Ele não aparece só de 6 horas da tarde a 6 da manhã, agora é toda hora, por que não se debela a questão da malária no Anajás? O que é que está havendo? É necessário trazer biólogo, pessoas que façam uma pesquisa, uma pesquisa assim, loco, o que é que está acontecendo aqui? Por que essa malária é tão forte aqui? Então, as conas dizem que tem um, os habitantes do Anajás, a metade, mais da metade tem malária, e outros tantos já vão ver? Uma epidemia no caso. Uma epidemia. E se pretende, por exemplo, depois desse levantamento, é feito dessas, de detectar esse tipo de problema, fazer algum tipo de documento, encaminhar ao poder público, quais são as ações concretas, digamos, após esse trabalho, esse levantamento, verificar a realidade, que tipo de encaminhamento vai se dar para isso? Qual é o procedimento, né? Porque é ver, julgar e agir. Onde está a ação de tudo isso? Aí, isso que eu ia chegar, o ver, o julgar e o agir. Aí vai ter o agir, né? Então, o agir daquela pequena comunidade. Vamos começar pela pequena comunidade, depois vamos chegar lá nas alturas, né? Nós sabemos que a Constituição Federal, ela diz que a obrigação, dever do Estado é zelar pela saúde, né? E é nossa responsabilidade também como seres humanos, né? Como igreja. Então, nós precisamos lá fazer o diagnóstico. É o que é que está causando isso? É chuva abundante, é saneamento básico que não tem aqui, é falta de educação do povo. Então, quando o Estado, diz, a Constituição Federal também determina que o Estado deveria passar 12%, é 15% o município. você nos disse que vocês gastam 19%, né? Mas é 15% do município, 12% do Estado, o governo federal agora queria propor cinco, que é os cinco, né? E a turma está lutando para que seja 10% para a saúde. Puxa, a saúde é importantíssima, a pessoa sem saúde não pode produzir, não pode trabalhar, né? Então, se ela tem saúde, ela tem também condições de atuar na sociedade. Então, lá é feito esse diagnóstico, Se reza em cima daquilo, né? O pessoal tem os círculos bíblicos, inclusive, eu quero fazer a propaganda do círculo bíblico que o nosso regional, através do Instituto de Pastoral Regional IPAR, ele faz essa cartilha, justamente vendo a realidade dos nossos municípios aqui, da nossa realidade amazônica. Então, são quatro encontros, tem a Via Sacra, tem cantos, tem reflexões que podem ajudar a ver que caminho nós vamos seguir. Depois, então, vamos fazer agora aquela cidade que estudou, que viu a sua realidade, por onde nós vamos começar? É cobrar do poder público? Então, vamos fazer uma carta para lá que nós vamos enviar, é para o prefeito da cidade, é para o vereador tal, é para o município de Belém, é para o estado do Pará, é para o presidente da república, para quem é que nós vamos enviar? E cada cidade tira a sua conclusão, a sua proposta. Então, aí vai somando. Por sinal, nós sabemos que nós temos avanços nessa questão da saúde também, como ela coloca aqui, através da pastoral da criança, da pastoral da saúde. Agora mesmo, eu falando com o Ademir, que é da pastoral carcerária, todas as pastorais elas atuam nas frentes. Então, ele me dizendo, como estão os cárceres? Como estão os cárceres? Ali é, precisa de saúde para o povo. Precisa ser, a pessoa ser vista como pessoa humana que está ali, que cometeu um erro, mas que precisa ser vista como pessoa humana. Então, aí, Francisco, as propostas são tiradas conforme a realidade, né, daquele local. Mas, essa campanha da fraternidade, eu acho que vai sacudir muita gente. E nós vamos ter que realmente cobrar de quem de direito e nós também colaborarmos, porque nós sabemos que há doenças, aquelas crônicas, a renas, câncer, as transmissíveis, questão da malária, questão da dengue, é uma série de doenças. Depois, há aquelas doenças que são provocadas pelo mau comportamento, doam bebidas, as drogas que vêm aí, e aquelas que são pela violência. A Orlanda falou, Silvia, em cobrar de quem é de direito e a gente aproveita que você está aqui para perguntar como é que está, como é que o SUS vem tratando a questão da prevenção, de impedir ou pelo menos tentar impedir que a doença se estabeleça por meio de projetos e de ações de prevenção? Justamente, são ações de promoção à saúde, como eu veria, eu até coloquei no bloco anterior. São os programas, as prevenções, quando a Orlanda colocou a situação do cárcere, hoje nós temos um programa voltado, principalmente, à questão do combate à AIDS na atuação carcerária. É o nosso papel por reconhecer que pessoas hoje, cárceres, eles são seres humanos e a saúde, nós temos que valorizar as ações. Assim, como também as nossas ações no dia a dia, na escola, prevenção à AIDS, combate ao tabagismo, hoje nós temos esse programa implantado em cinco unidades, nós temos aí, já temos a inscrição já de mais de 600 pessoas que querem vencer de vez esse hábito, esse vício, é o parar de fumar, deixar de fumar. então nós temos equipes capacitadas, então hoje, quem está nos assistindo, se você tem a vontade e quer parar de fumar, nos procure, procure, nós temos a unidade do telégrafo, nós temos a unidade Coracy, nós temos como referência também a própria nossa sede lá no Tapanã e nós estaremos realmente direcionando o portador deste vício que é nocivo, não só para si, mas como para a família porque tem o fumante passivo, então são ações de investimento em promoção à saúde para não sobrecarregar a alta complexidade e registrar aqui um fato que a própria CNBB entende e reconhece como fato e realmente é fato, a questão quando você investe em saneamento básico, ao longo desses últimos sete anos a prefeitura de Belém através de seus programas estruturantes vem investindo em saneamento básico gostaria de deixar aqui registrado hoje nesses últimos sete anos foram asfaltadas 2.500 ruas e todas com sistema de drenagem com isso você o que é que isso refere à saúde são ações que nós chamamos a transversalidade de gestão na área da saúde você está investindo onde você está propiciando o bem viver e deixando também evitando a questão da poeira que você sabe que rua que não tem asfalto você tem um índice de poeira maior e a poeira ela causa doenças no que diz respeito ao sistema respiratório então isto é um avanço e colocar também aqui quando se trabalha em saneamento básico nós não podemos deixar também um registro que hoje a prefeitura de Belém ela está investindo na macro drenagem de 5 canais que vão beneficiar 300 mil pessoas de forma direta que são justamente toda a área da sub-bacia da estrada nova e isso realmente é investir em saúde é uma saúde futura você está evitando com essa situação no processo de requalificação desses canais da bacia da estrada nova que são no total de 5 você vai evitar principalmente as doenças de veiculação hídrica tanto no trato gastrointestinal evitando aí que muitas vezes essas pessoas que moram nessas áreas você utilizando de medidas como essas elas vão repercutir diretamente na saúde que sobrecarreguem os nossos postos de saúde então a saúde você não pode simplesmente olhar nós enquanto gestores sendo uma pasta única quando você tem ações transversais que elas fazem impacto na saúde assim como a própria secretaria de saneamento desenvolvendo o seu trabalho de educação ambiental como a SEMA desenvolvendo o seu trabalho junto à associação de catadores porque hoje na época o período chuvoso queria deixar um alerta é importante sim que nós retiremos os entulhos que nós temos em casa informe a própria secretaria de saneamento nós fizemos aqui 15 dias atrás um grande mutirão em que nós identificamos onde nós tínhamos os possíveis maiores focos de dengue nos bairros aqui de Belém e fomos aí remanejamos equipe e dentro de um total de 200 pessoas por equipe nós fomos na maioria dos bairros de Belém numa ação de mutirão em conjunto com os funcionários da secretaria de saneamento porque nesse momento de dengue água parada jamais não podemos deixar realmente a larva do mosquito se criar então é papel preponderante importante tanto a responsabilidade do poder público em fazer ações como também apelar que a própria comunidade nos ajude porque um simples gesto faz a diferença assim como trabalhamos nas escolas dentro do programa saúde na escola explicando para o alunado do quanto é importante não deixar água parada na verdade a senhora tem uma grande responsabilidade de gerir a saúde desse município com mais de um milhão de habitantes e que enfrenta muitos problemas a senhora falava da questão do investimento no saneamento nós temos uma realidade numa periferia imediata de Belém que é no bairro da Terra Firme onde tem uma série de instituições públicas ali em torno daquela área do bairro e um canal melhor na verdade um braço de um rio do rio Tutukunduba em que iniciou um processo de saneamento na gestão de 2000 ainda 2004 no final da gestão do governo Edmilson na época em que o presidente Lula foi inaugurar parou aquele projeto estagnou-se e o governo do estado a partir de 2006 iniciou a ação e depois parou de novo foi uma ação de saneamento e veio essa até agora o projeto está parado e aí continua muitos problemas percindem por conta da falta de saneamento de um projeto que parou uma observação que quero fazer porque a prefeitura não assumiu o projeto e o governo atual do estado também não assumiu o projeto e que prejudica muitas incidências de saúde muitos problemas de saúde naquele local é por conta da falta de saneamento acho que além digamos assim de priorizar uma determinada área seria interessante também verificar outras áreas de saneamento pelo menos de desobstrição de limpeza por parte da prefeitura que não acontece segundo moradores é uma questão que merece registrar porque tem que se expandir determinadas políticas para não ficar somente localizada por conta de às vezes de questões estratégicas do poder público isso é uma questão a questão do saneamento e a necessidade de atentar para outras áreas as unidades de saúde a prefeitura tem 29 unidades de saúde 29 segundo a informação oficial do site da prefeitura da SESMA são 29 unidades de saúde a senhora depois faz essa correção se é esse mesmo dado que está lá no site e as unidades de saúde elas são manchetes quase todos os dias nos jornais nos jornais populares tanto impresso quanto televisivo sobre a problemática de atendimento de filas nas madrugadas e tudo tivemos um exemplo simbólico de uma intervenção que foi feita na unidade de saúde na unidade básica de saúde na terra firme que teve que haver intervenção do Ministério Público federal e estadual numa ação conjunta que eu estava pesquisando no site do Ministério Público essa ação da comunidade junto com o Ministério Público serviria de modelo inclusive em toda Belém uma ação dessa conjunta de uma intervenção que teve que se fazer necessária por conta da ineficiência da ação melhor do funcionamento daquela estrutura claro que são 27 unidades a senhora fala no site está 29 unidades e cada uma existe o atendimento especial e o Sônia que padronize o atendimento a pergunta que eu faço é o seguinte como padronizar o atendimento em todas as unidades de saúde para que não seja necessária uma intervenção tanto do Ministério Público federal quanto estadual para que a população possa ser bem atendida eu vou pedir para a Silvia responder a essa pergunta do Francisco no próximo bloco porque o Pensando Bem vai para o intervalo e a gente volta já já estamos de volta com o Pensando Bem discutindo hoje o tema da saúde na campanha da fraternidade e o Francisco fez uma pergunta para a Silvia sobre a padronização do atendimento no SUS ele fez algumas observações bem pertinentes que agora a senhora tem condição de responder com certeza obrigada Francisco pela sua intervenção e coloca aqui retornar um pouquinho o assunto quando você colocou a questão lá da drenagem do Tucunduba nós entendemos que esse projeto realmente foi passado a competência para que o Estado desenvolvesse hoje como você coloca nas suas palavras está paralisado então é algo que nós temos sim como juntos município a própria comunidade está acompanhando o porquê parou de que forma nós podemos resgatar isso o que não pode realmente é a comunidade ser penalizada como hoje também aos sete anos da gestão do seu Mar Costa nós estamos investindo sim como eu falei anteriormente no outro bloco a questão é envolvendo o beneficiamento de 300 mil pessoas que é na área mais baixa da cidade é onde começa e você sabe que ali você tem uma orla prestes a ser entregue a nova orla que Belém ela cresceu de costa para o rio e esta orla já é uma realidade é um presente para Belém é um presente de bem-estar na hora que você passa a contemplar o rio agora Silvia antes que você entre nessa questão da padronização por que essas obras demoram tanto e por que isso incomoda tanto a população por que a população não é atendida nesse momento como o Francisco observou por que se interrompe uma obra que é importante para toda a comunidade são obras estruturantes na hora que você tem obras estruturantes elas demandam um recurso um volume de recurso muito grande e na hora que você tem aí a necessidade de ter um volume de recurso muito grande você vai pedir realmente financiamento tanto do governo federal como você pede financiamento do BID como foi o caso ali das obras de macro drenagem da bacia da Estrada Nova você tem toda uma questão da legalidade para fazer inclusive os licenciamentos ambientais porque você tem que fazer a obra causando minimamente impacto ambiental na hora que tiver um impacto maior você tem que fazer realmente as devidas compensações e quando você trabalha com obra física desse grande volume como é a bacia da Estrada Nova você trabalha também com pessoas não é só o físico então há necessidade de realotação de pessoas e outros espaços próximos a necessidade de um convencimento social da necessidade da importância da obra não só para o morador que está ali vivendo de forma localmente mas ele tem que pensar também em toda a comunidade no raio de extensão e esse programa a macro drenagem da bacia da Estrada Nova ele vai beneficiar exatamente nove bairros e voltando aí um pouquinho a nossa área específica que são as unidades de saúde você colocou que quase todo dia tem manchete falando das filas o nosso programa hoje inclusive nós já investimos na Terra Firme que é a referência que você colocou aí com a ação do Ministério Público Federal Ministério Público Estadual a própria comunidade nós entendemos que é importante isso mas não trabalhamos pautados por ordem públicas nós não trabalhamos somente pautado pelo Ministério Público Federal Ministério Público Estadual temos sim as nossas competências tanto é um recente trabalho e é visto também a própria unidade de saúde do Tapanã hoje as filas que se acumulavam a partir das duas horas da manhã acabaram nós introduzimos lá um programa de acolhimento da fila tanto lá quanto na unidade do Oteiro e isso tem sido referência e tem sido para nós um modelo da nova gestão nos preocupamos sim porque a dor ela chama atenção a dor ela comove mas neste exato momento nós queríamos que os veículos meios de comunicação também tivessem atenção o que hoje a saúde pública do município de Belém faz bem quantas pessoas nós atendemos na atenção básica são 500 mil pessoas e eu tenho a certeza absoluta que essas 500 mil pessoas que nós atendemos por mês nem todas saem insatisfeitas como também foi registrado na semana anterior um veículo de comunicação mostrando sim as nossas necessidades de melhoria mas também mostrando os nossos acertos e é num momento como esse que eu acho que nós temos que valorizar sim hoje nós temos inclusive o centro de especialidade médico-odontológico que ele funciona 24 horas nós temos um centro especializado em odontologia que funciona na unidade do Guamá que ele é referência então eu agradeço aqui até a oportunidade da TV Nazaré estar abrindo esse espaço que é um espaço nobre é um espaço que nós temos a oportunidade de discursar quais são as melhorias que nós temos enfrentamos os problemas sim todo dia entendemos que dentro de um processo de melhoria nós estamos buscando a excelência eu não estou dizendo aqui que nós temos excelência em gestão mas a nossa preocupação é em obter a excelência de gestão para o município de Belém integrado com sistema único de saúde e também colocar aqui de público que hoje o nosso maior banco recepção de córneas é o próprio pronto-socorro da 14 nós temos um trabalho lá em que pacientes que vão a óbidos nós temos uma equipe preparada para fazer essa coleta de material então hoje nós temos um banco de referência no município de Belém e são trabalhos que nós fazemos e que realmente a própria população desconhece nós temos trabalho também quando se trata da diabetes em que nós distribuímos o próprio glicosímetro as fitas porque nós temos um trabalho voltado ao paciente diabético então este tem sido realmente o nosso dia a dia sei que precisamos avançar como nós buscamos recursos junto ao governo federal com a participação financeira do município de Belém para nós estarmos reformando 23 unidades de saúde entre unidades de saúde e PSF isso é um avanço é um avanço físico mas agregado ao avanço físico nós temos que avançar muito mais em gestão investir nos nossos programas investir no programa saúde da família investir no programa saúde local nós não podemos ficar omisso a essas necessidades mas também dizer que o nosso dia a dia tem sido de muito trabalho pela população deste município de Belém nós acreditamos que também é necessário investimento na saúde nós estamos até com uma coleta de assinaturas pelos 10% pelos 10% que o governo federal precisa investir na saúde então nós pedimos ao povo nas paróquias nós vamos ter as listas de coleta de assinatura que nós precisamos essas lutas do povo e muitas vezes nós conseguimos alguns avanços graças à união do povo o povo se juntar para lutar por aquela questão por aquele direito que ele tem então nós pedimos a todas as pessoas que procurem assinar fazer quando chegar no seu bairro na sua comunidade a coleta de assinaturas a lista para coleta então vamos pedir isso porque falta investimento na saúde na educação muitas vezes nós trabalhamos com as consequências não vamos ver a causa há uma árvore grande está com um galho podre nós vamos lá cortamos o galho mas não vamos ver a raiz da árvore então se nós não vemos os problemas estruturais por exemplo o governo diz assim estamos distribuindo remédio estamos dando de graça isso ninguém tem nada de graça porque todo mundo paga imposto então nós pagamos aquilo que nós adquirimos é um remédio a saúde o SUS o SUS precisa ser melhorado precisa ter investimento para o SUS para que ele possa atender a população então nós achamos que precisa investimento e lutar haver uma força tarefa da educação da saúde da segurança pública gente pelo amor de Deus aos governos tanto aos gestores estaduais municipais que olhem para o povo e que eles investam realmente de verdade não desviem dinheiro público a gente sabe que há um desvio muito grande de dinheiro público nós sabemos que a impunidade e a corrupção elas são responsáveis pelos males causados ao povo é outra doença que a gente convive hoje outra doença séria doença séria quando a gente vê o dinheiro público saindo pelo ralo dinheiro público beneficiando um grupo quando tantas pessoas estão aí amíngua então nós temos problemas sérios que precisam ser vistos e são problemas que devem ser vistos e assuntos continuados Agora, Orlanda quando você fala dessa questão do abaixo-assinado como é que os gestores retornam para a CNBB ações como essa da campanha da fraternidade que retorno vocês têm por exemplo ah, tá no final entrega uma carta para o gestor como é que esse gestor retorna para a CNBB e até para a sociedade o resultado de uma ação como essa o retorno é assim quando se vê o benefício para o povo se vê por exemplo nós fizemos há dois anos há três anos aliás ou mais que nós estamos lutando o combate contra a corrupção eleitoral vem aí as eleições nós instalamos na CNBB o 08 centro para o disco e denúncia então vamos ver se a gente acaba limpa a ficha limpa veio aí a ficha limpa foi uma conquista da CNBB seria um projeto de iniciativa popular essa nova esse desse seria com uma lei é iniciativa popular é uma lei porque só funciona na lei se não for a lei então e depois por exemplo quando o governo dá atenção as pastorais que são que ajudam nesse combate por exemplo a questão da pastoral da saúde recebe recursos públicos quando nós apresentamos projetos e nós nos identificamos com aquela tarefa ali precisamos fazer a pastoral da criança a própria o próprio regional através das suas pastorais pastorais sociais que eu quero fazer uma saudação às pastorais sociais que estão no encontro lá na CNBB desde ontem refletindo sobre as questões sociais daqui do nosso estado e como que alternativas nós temos também para melhorar a vida do nosso povo então nesse ponto há uma resposta mas nós não podemos ficar calados porque muitas vezes nós falamos somos atendidos depois aquilo é esquecido eu acho que precisa haver cobrança mais contínua o povo mais consciente o povo mais por isso que há esse processo de formação também nas comunidades não é só lançar um tema e deixar ir não é só cobrança não é só crítica nós não queremos trazer um tema desse para criticar os poderes públicos então é isso queremos chamar a atenção dos poderes públicos nós sabemos como a secretária disse assim que há muitas iniciativas fazem mesmo a gente tem que também ver o lado positivo mas precisa fazer muito ainda pelo povo e eu acredito que essa força tarefa ajudará e não ficar só nisso porque a gente vê todo dia tem no noticiário é lixo na rua tem também educação do povo como é feita essa educação do povo como é é dada oportunidade para o povo ter uma moradia boa ter uma rua boa nós mesmo a rua Belém está cheia de buracos tem muitos nas periferias como é que o pessoal vai para a rua e é mostrado não é coisa que é só falado é mostrado aquele montão de lixo na rua aquele impedimento das águas por causa do saneamento a falta de saneamento então nós precisamos ver em que ponto precisamos investir mais ter cuidado para não desviar o dinheiro público aplicar direito e eu acho que assim a gente caminha nós estamos aqui secretária não para condenar nem para criticar como eu estou dizendo nós não somos critiqueiros e critiqueiras os critiqueiros não dão solução o crítico ele aponta nós denunciamos nós denunciamos realmente todos esses males que estão aí porque nós trabalhamos esses anos todos também do combate à pedofilia combate ao tráfico de pessoas ao tráfico de drogas ao tráfico de armas a CNBB está com um trabalho intenso sobre isso e nós queremos respostas também que nós estamos dispostos a ajudar o nosso papel a secretária sabe muito bem qual é a responsabilidade dela e eu queria fazer uma referência um pouco àquilo que foi a gestão anterior percebemos que houve uma certa mudança inclusive na relação com a sociedade eu acho que a atual gestão a sua gestão ela propicia essa aproximação essa proximidade inclusive se dá um fato em 2009 houve toda uma manobra para que impedisse a CPI da saúde houve toda uma articulação política e foi um clamor da própria sociedade de que era necessário que o poder público quem não deve não teme pudesse esclarecer através de uma comissão parlamentar de inquérito o cenário da saúde em Belém eu queria perguntar para a senhora secretária qual é o mecanismo que a Secretaria Municipal de Saúde utiliza para fazer essa transparência na verdade compete o controle social por parte da sociedade e como é que a secretária a Secretaria de Saúde hoje na sua gestão faz essa prestação de conta com a sociedade daquilo que são além dos programas federais das ações a gente sabe que se vem uma verba tem que ser invertido senão o recurso volta como é que a gestão a sua gestão faz para que haja essa transparência na prestação de contas das ações da saúde no município de Belém secretária então pegando carona nessa pergunta do Francisco eu queria que a senhora abordasse se fizesse referência também nessa questão da prestação de contas ao relatório que acabou de sair colocando o Pará como pior em saúde é claro que a senhora não vai responder pelo Pará mas pode responder muito bem pelo município então vamos fazer um kit de duas perguntas tá bom ok colocando eu entendo que a gestão ela é em pessoal quem é gestor público e eu ao assumir a partir de junho de 2011 como perfil de gestora realmente aproximar a comunidade aproximar os órgãos de fiscalização porque se a comunidade não entende as nossas dificuldades os nossos problemas os nossos anseios aonde nós queremos chegar fica muito mais difícil eles a comunidade nos entender e nos ajudar dentro de um processo entendo sim que o papel de cada cidadão é realmente é buscar a melhoria da qualidade da cidade em que vive e entendo e respeito porque afinal de contas eu também sou moradora deste município e como moradora eu me coloco muitas vezes do outro lado do balcão então eu só posso implementar ações positivas na saúde se eu me colocar sempre de um lado enquanto gestora e do outro lado do balcão que são as pessoas que tem um anseio de uma melhoria da saúde pública no município de Belém então pautada nesse princípio nós estamos conduzindo desde eu estou conduzindo desde junho de 2011 essa pasta da saúde fazendo até interface com todas as ONGs que nos procuram dentro do processo de melhorar e melhorar para avançar e dentro do processo de transparência nós fizemos todas as prestações de contas desde o ano 2009 2010 2011 na Câmara faltando simplesmente só apresentar o último trimestre dentro do processo de transparência porque é na Câmara que está ali os representantes do povo os vereadores então até final de março eu estou na Câmara Municipal de Belém apresentando aí fazendo uma prestação de contas dos resultados que avanço tivemos aonde precisamos melhorar na Câmara Municipal essas informações também a gente pode ter acesso no site além da Câmara que a gente sabe que o povo acessa muito pouco a Câmara Municipal vai muito pouco a Câmara Municipal que são coisas também que não são divulgadas para a comunidade além desse instrumento da Câmara tem outras formas em que outro instrumento a população pode acessar digamos a prestação de conta daquilo que foi a ação da saúde no município de Belém tem algum site alguma coisa hoje nós estamos justamente fazendo a reestruturação do nosso site de toda forma que possibilite e o acompanhamento dos recursos quando se trata de recurso federal você tem mecanismo de acompanhamento via diário oficial como diário oficial do município em toda e qualquer aquisição ou serviços novos pelo processo de licitação e isso realmente é disponibilizado pelo site da prefeitura o site está na tela inclusive o site está na tela obrigada inclusive do processo de transparência de acompanhamento dos recursos públicos porque o grande anseio é para onde vão esses recursos públicos eu me pauto pelo princípio da seriedade eu como uma mulher pública e da transparência no sinal de qualquer dificuldade ou no sinal de qualquer divergência dos dados apresentados nós vamos a público nós iremos sim a Câmara Municipal de Belém prestar os devidos esclarecimentos existe uma ouvidoria da SESMA um 0800 alguma coisa que a população se souber digamos alguma unidade de saúde alguém que está distribuindo remédio está vendendo remédio que já aconteceu em tempos passados em algumas unidades de saúde denúncias de pessoas vendendo remédio tem algum telefone para acessar em caso dessas questões mais particulares digamos assim que também compromete a gestão temos sim hoje a nossa ouvidoria nós reestruturamos inclusive recentemente fomos a Brasília refazer o processo de capacitação qual a importância hoje da ouvidoria no município de Belém evitar justamente que as notícias cheguem ou as reclamações cheguem através dos veículos de comunicação que é um veículo de comunicação de massa quando muitas vezes nós temos sim como sermos muito mais proativos e resolvermos algumas questões como você colocou a questão de desvio de medicação que hoje não é mais não é uma realidade às vezes as pessoas questionam de venda de consulta na fila nós eliminamos isso reclamações isso aí nós temos essa efetividade do serviço na hora que nós entendemos e damos importância ao trabalho ao sistema de ouvidoria e eu posteriormente vou deixar aqui postado o nosso 0800 que é o nosso canal direto que a população tem acesso inclusive hoje todo o nosso material gráfico eu coloquei por obrigatoriedade nós estabelecermos este canal esse 0800 que é um canal de comunicação com a população é um acesso rápido é um acesso imediato até mesmo o nosso ouvidor geral ele se nós não deliberamos burocraticamente ele tem um canal direto com o gabinete que ele liga olha ainda não tenho esta resposta vocês não me deram então essa é uma das ferramentas que nós temos como resolver de uma forma imediata escutar escutar as queijas mas também resolver assim como esse canal está sendo utilizado para as pessoas registrarem o seu bom atendimento que nós entendemos que hoje nós temos capacidade instalada dentro dos dois prontos-socorros para atender não só ao município de Belém como também aos 143 municípios e um dado interessante que hoje 42% das internações tanto no pronto-socorro da 14 quanto do Guamá eles são de pacientes oriundos dos demais municípios de 143 municípios e que isso realmente ele faz um impacto em prestação de serviço para o munícipe de Belém então isso é algo aí que nós estamos trabalhando em conjunto com o governo do estado mostrando a nossa realidade e de que forma nós vamos minimizar esse impacto na capital a gente costuma dizer aqui que quando a conversa está boa o tempo voa então voou nosso tempo nosso tempo esgotou a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui do Francisco da Orlanda e da Silvia desejar sucesso aí nesse trabalho que a gente sabe que não é fácil e que esse tema renderia um outro programa com certeza muito obrigada pela presença de vocês muito obrigada pela presença pensando bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta até lá e aí Legenda Adriana Zanotto